A gente começa te contando sobre as comemorações dos 170 anos da criação do Estado do Paraná, que são o grande assunto da Assembleia nesta semana. Parte da agenda da atividade legislativa conta com homenagens, seminários, além das sessões plenárias e reuniões das comissões temáticas do Legislativo, focadas em homenagear o Estado. Mas, mesmo em uma semana de celebração, os deputados devem começar a discutir uma regulamentação para aparelhos celulares em sala de aula. A tentativa de criar uma regra para o uso de celulares em sala de aula é pioneira em todo o país. O deputado Evandro Araújo, do PSD, é o autor da medida. Como a Constituição barra qualquer proibição, a ideia é regulamentar o uso dos dispositivos tecnológicos. Segundo o texto, que já está em análise, é preciso estabelecer diretrizes claras para um uso responsável e que não atrapalhe a concentração e o foco dos estudantes. No texto, também é citado que é preciso combater possíveis usos não educacionais que possam distrair os alunos ou mesmo interromper a assimilação dos conteúdos. A proposta deve causar grande embate na Assembleia porque engloba as instituições públicas e também as privadas. E deve abrir divergência entre os defensores da tecnologia em sala de aula e os que são contrários ao novo método. A EPP Sindicato se posicionou de maneira favorável a essa medida. Quem está lá na Assembleia Legislativa acompanhando essa semana de celebração e também, claro, de um início de polêmica com essa pauta aí, é a repórter Simone Jacometti. Simone, boa tarde para você. O dia é frio aqui em Curitiba, aliás, bastante frio, mas aí na LEP, como é que está a situação? Oi, boa tarde Manu, boa tarde para quem está nos ouvindo. Também está esquentando um pouquinho aqui já as homenagens nessa primeira hora já aconteceram em relação ao dia do soldado. Nós tivemos aqui a presença de autoridades do Exército que participaram para essas homenagens e agora nós seguimos já nas discussões da pauta, da ordem do dia aqui. Os deputados estão usando a palavra para expor aí as suas ideias, todos os projetos e um deles é referente ao uso de celulares nas escolas. Quem aceitou o convite para falar com a gente ao vivo, que está aqui ao meu lado, agora é o deputado Evandro Araújo, que é o autor dessa proposta. E eu já começo agradecendo a sua participação aqui com a gente ao vivo na Jovem Pan e pedindo para situar, nos situar de como é que está, como é que é o trâmite a partir de agora, deputado. Uma ótima tarde. Uma ótima tarde a vocês e a todos os ouvintes. O prâmite agora é passar na CCJ, a gente tem a comissão que é a comissão responsável por analisar toda a legalidade e constitucionalidade da matéria. Passando na CCJ, nós temos a comissão de educação. Pode ser que a comissão de ciência e tecnologia também queira apreciar. Não seria obrigatório, mas talvez faça sentido, né? Uma comissão temática que discute tecnologia. Então, talvez seja importante também. Depois vem a plenária o projeto. Nosso objetivo não é proibir, até porque existe uma lei que não é cumprida. Uma lei que deve ter, preciso dar uma olhada, mas em torno de 10 anos, que é totalmente ignorada no nosso estado. Já que essa lei é ignorada, nossa intenção foi disciplinar o uso de celular. O celular tem que ser utilizado na sala de aula somente quando autorizado e para fins pedagógicos. Então, é claro que pessoas com deficiência, pessoas que têm alguma necessidade que o aparelho acaba sendo um complemento para essa pessoa, elas vão poder continuar utilizando o projeto, o projeto assegura isso. Agora, o que não dá mais é para acontecer o que acontece hoje. A gente percebe gente fazendo chamada de vídeo, conversando na hora da aula, fazendo aí gravação de vídeos, né? Então, gravação dos professores, inclusive. Então, assim, nós temos episódios relatados pelo Paraná afora, tanto na rede pública quanto na rede privada, do uso abusivo, do uso inconveniente, né? Que atrapalha totalmente o processo pedagógico, que é um elemento que acaba sendo estranho ao processo, a relação professor-aluno e que nós queremos é disciplinar isso. Então, tem ali as regras, o que pode, o que não pode, né? Então, o celular tem que estar guardado na bolsa, desligado ou no modo silencioso. E nós vamos avançar com essa discussão aqui na casa, queremos aprovar essa matéria que será, com certeza, aliada ao regimento interno de cada escola, de cada unidade que tem o seu regimento, será um auxiliar, né? E um instrumento para que aquela pessoa que tem autoridade na sala de aula, que é o professor, aquelas pessoas que estão ali fazendo manter o respeito, né? Nessa relação professor-aluno, que elas possam cobrar se utilizar de uma lei efetiva, que não é uma lei que está proibindo nada, mas que ela disciplina, portanto, essa presença do aparelho celular dentro da sala de aula. Deputado, inclusive, o projeto, ele levou em consideração estudos feitos pela Organização das Nações Unidas, né? Que provam aí, fazem um alerta que o uso excessivo do celular, ele prejudica aí as crianças. Exatamente. A gente também está discutindo um outro projeto de lei, que é o uso excessivo de telas, né? E celulares, computadores e tal. O uso excessivo, abusivo, ele tem tirado esse público, criança, adolescente, né? O jovem tem tirado de outras atividades. Então, o entretenimento via celular, via redes sociais, tem sido, de fato, abusivo. E esse uso abusivo se estende para a sala de aula, né? Então, a gente quer discutir uma política pública sobre esse assunto do uso de telas, mas agora, nesse projeto especificamente, a gente está tratando, né? Temos um outro projeto que já está protocolado em relação a esse assunto do uso de telas, mas, nesse projeto, a gente está falando do elemento aparelho, celular e smartphone dentro da sala de aula. A Unesco tem esse estudo mostrado, tem a Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem apontado já para esses riscos. Diversas pesquisas nas universidades aí, por Brasil afora e no mundo, tem uma biografia muito... que está ficando muito famosa, falando desse assunto também. A gente... Uma bibliografia, né? Uma referência bibliográfica tratando esse assunto. Então, assim, a gente tem aí... Começa a surgir muitos elementos, muita pesquisa sendo feita, sustentação científica, mostrando que o abuso, né? Como a gente sabe que tudo que é demais é prejudica, é que o abuso, de fato, tem prejudicado aí o desenvolvimento. Por exemplo, uma criança que fica duas horas no celular em casa, ou que... Três horas. A gente está falando de uma coisa que assusta, mas os estudos mostram que a cada ano os adolescentes ficam mais no celular. Quer dizer, o que eles deixam de fazer nesse momento que eles estão no celular? Eles não estão estudando necessariamente via celular, né? Então, eu sei que tem muitas atividades hoje da escola que acontecem via aparelho de celular, via o tablet. No entanto, as pesquisas mostram que esses levantamentos feitos, cada vez mais, o celular é utilizado de maneira... e de maneira, assim, não produtiva, né? De um entretenimento que não colabora para o desenvolvimento psíquico, social, motor, desse público. Então, é uma discussão que tem que ser feita e, nesse caso, falando especificamente de um desses aparelhos dentro do ambiente escolar. É, aproveito até para a gente ampliar essa discussão e o porquê da polêmica, né? Muitas pessoas falam, ah, mas dos meus filhos eu é que cuido, ah, as regras sou eu que faço. Mas isso já passa a ser uma questão de saúde pública, de reflexo na sociedade, né? Deve estar em casa, realmente os pais até podem, devem controlar o tempo de exposição das crianças na escola com esse apoio fica mais fácil. Exatamente. A gente quer discutir o ambiente de escola nesse projeto especificamente, né? O outro é uma proposta de política pública. É o Estado também alertando, mas agora disciplinar não é proibir. A gente não está proibindo. A gente poderia reforçar, mandar cumprir a lei que está proibindo, que seria uma coisa que não faz sentido hoje você proibir. Até porque você usa a tecnologia também para a relação de aprendizagem. Agora, ali naquele ambiente, o ambiente é de todos que vão, então precisa ter alguma regra de convívio coletivo, precisa ter algum, algum mínimo de parâmetro de orientação, de diretriz pro bom convívio e pra manter essa relação saudável de professor-aluno em relação de aprendizagem. Então, assim, é pra isso o projeto. Ninguém quer invadir a privacidade de família nenhuma, né? E ninguém quer usurpar o poder da família, que é um poder que eu, inclusive, reconheço, né? De maneira, assim, muito importante, decisivo. Agora, a gente está falando do ambiente da escola. O uso irregular, o uso abusivo de aparelhos, celulares e afins dentro das salas de aulas. A gente tem reclamações de diretores, de professores, a gente recebe isso. Foi daí que surgiu essa demanda e nós resolvemos enfrentar. A CERC, inclusive, a PP Sindicato, ela é favorável a esse projeto. Vou aproveitar e abrir essa, aqui, já que o deputado está ao vivo, né? É pra perguntas aí do estúdio, mas, caso queira tirar alguma dúvida referente a esse projeto. E também, o deputado tem aqui uma compilação que ele que está coordenando da questão dos projetos relacionados aos autistas, né? Todos os projetos que envolvem os direitos das pessoas que estão dentro do espectro autista, elas vão ser, eles vão ser compilados, inclusive, num código que vai ser o primeiro do Brasil, né? Que está sendo organizado dessa forma. Quem está coordenando esse trabalho, tem aí a orientação a participação de mais de 40 deputados aqui da casa pra ver como é um assunto tão importante que acabou reunindo, né? Situação e oposição juntas, deputados. Isso. Agora, falando, então, do Código do Autismo, é uma ação coletiva que eu estou coordenando apenas. O meu trabalho foi com a minha equipe de assessores e também com os assessores de outros deputados. A gente fez uma condensação, né? A gente pegou leis aprovadas que já tinha na casa, 11 leis, 43 projetos de leis que tratavam do transtorno do espectro autista e pra transformar isso numa lei só. Pra dar, tornar robusto, pra dar força, né? A um texto que representasse pelo menos, se não tudo, pelo menos a grande parte dos assuntos que são propostas e legislativas aqui na casa. nós queremos... Esse texto foi protocolado hoje, o presidente vai fazer a leitura em plenário e depois nós vamos abrir a partir de hoje um prazo pra comunidade, pra famílias, associações que tratam do autismo. Como é que nós vamos abrir? O regimento prevê isso, né? Então, e é muito bom que seja assim. E na sequência, então, uma comissão especial será constituída pra finalizar esse texto todo. Então, tem muita coisa que vai acontecer hoje é um marco porque a gente está protocolando esse projeto. No entanto, a gente tem aí pelo menos mais 90 dias de trabalho aí pra poder deixar esse texto pronto. Tá certo. Bom, então, boa sorte no trabalho, deputado, né? Essa é uma das bandeiras aqui do mandato do deputado Ervandro Araújo que conversou com a gente enquanto alguns outros deputados preferem gastar o tempo aqui na tribuna brigando discutindo, né? O deputado está apresentando e levantando a bandeira da educação. Obrigada, deputado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Manu, voltamos ao estúdio. Simone Jacometti ao vivo da Assembleia Legislativa conversando, então, com o deputado Ervandro Araújo que é o responsável por esse texto que quer algum tipo de regulamentação para o uso dos celulares nas salas de aula falando que isso tira um pouquinho da atenção dos estudantes seguindo exemplos internacionais, né? Aqui no país é o primeiro Estado a fazer uma discussão nesse sentido. A discussão é importante porque, claro que os pais aqui decidem a melhor maneira de educar seus filhos, mas é importante que a gente tenha parâmetros básicos aí, a Assembleia pode ajudar nesse sentido. Acho que vale muito mais a discussão que a Assembleia vai propor, reunindo especialistas, né? Trazendo ali quem entende sobre o assunto para debater do que provavelmente uma lei no final, até porque é difícil de controlar isso, cada sala de aula é uma sala, o professor é que tem que ajudar a verificar isso, mas o debate é sempre importante. Agora, quatro e dezessete.